Fala galerinha do meu canal, beleza? Então, a gente tá aqui em Goiânia fazendo um curso aí pra formação de vigilante penitenciário, certo? E escutei aí um zum 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 na porta do colégio, né? Que a gente tá lá estudando, sobre como colocar o zíper, a zipeira no coturno. Evitar ter que ficar só marrando o cadarço, solta o cadarço todo dia, colocando só a zipeira, tá? Vou tá ensinando aí pro pessoal que não sabe, pô, tá colocando, ok? Cadarço seu aí original, você vai usar ele. E a zipeira aqui, essa zipeira custou R$25 o par, vou mostrar pra vocês. Mas antes de qualquer coisa aí, se inscreve no canal, se você não é inscrito, Deixa aquele like, joinha, ativa o sininho de notificação Compartilha aí com seus amigos aí, beleza? Isso aqui serve pra qualquer tipo de coturno aí A gente vai tá colocando ele aqui, ok? Curso de formação aí de VPT 2018, valeu!